MÚSICA Salve rapaziada, Volcão GFM 001 iniciando mais um videozinho pro canal, sejam bem-vindos Após esse video aí a gente indo pro evento lá de Mandirituba Primeiro a gente vai pro Barca Suspensões Vamos passar no Cabelo, vamos passar no Burbuio ali em Serra do Salito Na Sarve do Guinche, pedir umas rodas de alumínio pra eles E vamos levar aí um youtuber com nós, né? Então o Levi Júnior da minha cidade Que é um dos youtubers aí de carro baixo Que gosta mais, o público dele é mais carro baixo E a gente tá meio envolvido junto aí Então dá moralzinha pra ele aí Pessoal que não é inscrito no canal do Levi Júnior Corre lá e já escreve Levi Júnior, atraente aí dos carros baixos Falou, turma? Então é isso aí eu vou filmar pra vocês Estamos deixando essa lei na porta da loja Com o QR Code Galera, eu falei no meu Instagram também Sobre alguns patrocinadores Que é a pessoa empresa divulgada aqui no meu canal Pra gente tá indo nesse evento aí Gasta muito, o pessoal sabe Então eu vou colocar alguns patrocinadores aí pra vocês E queria que vocês fortalecessem ele Quem tem Instagram vai lá e fortalece eles aí Tamo junto, então seja bem-vindo em mais um vídeo Rapaz, te abençoa cada um que tá assistindo aí E bora que esse vídeo vai ser massa Aí rapaziada, tamo aqui na porta da loja do GFM Na Fordinha, doidão E aí eu vou contar uma história pra vocês Vai nós e esse cachorro aí, ó Cachorro aí vai com nós aí Ou é ou não é, tchau que nós, tá? Galera, o Levi faz uma açãozinha também, né E comprou um carrinho lá pro lado de São Paulo Vai pegar carona com nós Eles iam de motoca E o doidão aí vai de motoca atrás de nós Chegar lá pra eles acabarem de chegar Que é um sentido contrário, 200km Eles vão acabar de chegar de motoca Depois vai colocar E aí, parabéns, não pegamos a cinta Isso é café pequeno Compra corda mesmo, corda é baratinho Aí, ó Vai galera, esse é o Levi e o Júnior Aí, Levi Susfação aí, meu velho Esse aí é o Chuck Norris, fala seu nome aí Chuck Norris Tiago Tiago, o Tiago também vai de motoca Mas vai olhar um carro aí pra ele aí Tomara que dê certo E esse aí é o Síndrome 2 Gabrielzinho Polimentos Irmão do Gustavo, hein, galera É o estilo, é igualzinho Até os vídeos Até o Andalho Olha lá, só não tá usando aquelas sandalinhas, mamãe Quero ser gay, igual o Stav E aí, rapaziada, vamos deixar essa 10 aí Meu Deus, que cena, hein Que cena, hein Olha aí pra você ver Jogadão É massa, galera Pera aí pra vocês verem Tá ficando aí na... Tá ficando aí na porta da loja Tranca a capota dela aqui pra nós Aqui que uma vez já carregada uns primeiros Olha aí pra vocês verem É baixa e balanga Cara, então esse aí tá ficando na porta da loja Vai mexer o tanque ali É... Vamos se jogar... Esqueceu o nome, fala de novo Tiago Tiagão, aí Tiagão vai se jogar mais nós aí Então tamo junto Fordinha vai tomando, hein Bora De volta que tá pegada Tamo junto De volta que tá pegada De volta que tá pegada De volta que tá pegada Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu lembro. Eu lembro. Eu lembro. Vamos lá. 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 Ficou com duas aí. Tá só suja. Tirou lá no borracheiro. Só polio. Só empoeirada. Suja. Precisamos polio. Tá vendo? Roda top. Tem mais quatro só para vender agora. Estamos juntos então. É ou é ou não é? Vai rapaziada. Vamos se despedindo aqui do Levi. Vai virar para Campinas aqui. Vai para fora aqui. Tem que ter uns botina enjoadinho. Tiagão aí ó. E aí Tiagão. O que você achou da carrada? Top demais. Tá doido. Tá só pelo rolê? Tá pelo rolê. Olha a Fordinha doidão. Olha o Gabrielzão aí ó. Como é o seu Instagram Tiago? Tiagosss300 Aí ó galera. Tiagosss300 Você é que gosta da 300? É. O Levi aí galera ó. Bora que bora. O Levi veio de carona com nós aí. Para eles virem ali buscar um carro. Mexe com a ação de carro também. E tem o canal também né. Aqui ó. Abre aí. Levi e Júnior. Ele é feio. Mas os vídeos dele é top. O que liga. E o Gabrielzinho aí irmão do Gustavo hein. Mexe pro limão. Nosso vídeo aí né. E realmente muita gente assiste nossos vídeos. Assiste os dele. E ainda não é inscrito não. Tem essa moral para a gente se inscrever. É. Significa muito para a gente pessoal. Curtir. Compartilhar. Ser inscrito no canal. E o melhor de tudo é dar um comentáriozinho no vídeo. Que a gente vai falar. Eita carro doido. Esse cara reconhece mesmo. É. É. Galera dos caminhões unidas. Da hora. É isso aí então. Esse aí o bucão aí. Que dá essa moral. Dessa carona para nós. Vai se jogar os 300 que é emenda de moto. Eu te ajudo. Mas é isso aí. Vai lá buscar a ferramenta doidão. Fica assim então. Para se passar a emenda aí. Alô. 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 Vai se estragar na cabina agora doidão. Hahaha. E é isso aí então galera. Vai com Deus aí meus truta. Perfeito. 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 Perfeito.